Dando continuidade ao nosso Drop de Shumatsu, agora com o Jack Stripador, nosso participante da quarta rodada, e como eu falei no vídeo anterior, pra ela é um total spoiler, tá? É, eu ainda tô na luta deles ali, do Hércules contra o Jack. É, recém iniciando o segundo episódio, ou terminando melhor o segundo episódio. É, recém na segunda temporada. Isso, na segunda temporada. E, bom, agora a gente vai começar a trazer um dois em um. Vai ser o do Jack do Enigma e também vai ser o do Hércules do Gabriza. Que, pra poder conhecer melhor, né? Não ficar só em um ponto de vista. Trazer um de cada um. Claro. Ok? Então, bom, se eu comentar aqui vai ser só spoiler, é melhor ver a música e depois a gente já loga. Bom, o que eu posso comentar sobre o Jack, pelo que eu conheço? Que tem um filme dele, tem o filme. Tem o filme. Tem o filme que a gente assistiu, lembra? Eu dormi. Sim, mas eu consegui assistir um pouco. Eu saiba ele era um assassino em série lá na Inglaterra. Um dos maiores, ou o maior serial killer, porque ele não teve essa identidade revelada. Sim, nem o próprio, como é que o Sherlock conseguiu... Exato, assim, ele pode não ser o assassino que mais matou, mas ele carrega o título de maior serial killer pelo motivo de não terem descoberto quem ele foi. Foi o maior mistério, então. É, o maior mistério. O maior mistério. Pra caso, ninguém sabe, ele matou cinco, né? Aquelas garotas, né? Da noite, quem sabe, né? Assim, dentro de Chumatsu, foram cinco, mas na verdade, a real, eu não sei se... É, foi cinco. Ou se foi mais. Foi cinco. Foi cinco também. No filme também foi cinco. Beleza. Então foi cinco. Sim. Tá bom. Acho que era isso que eu tinha que comentar. E depois, como eu falei no final do vídeo anterior, eu vou dar uns spoilers sobre o mangá específico spin-off do Jack Estrifador, que, por sinal, caralho, é muito bom, tá? É muito bom. Ok? Então, preparando aí? Pronto. Vamos iniciar em um, dois, três e foi. Foi. Nossa. Eu gosto muito da edição dessa música. A batalha final entre deuses e a humanidade. É provado que humanos venceram os deuses podem. O palco da batalha, dessa vez, é essa cidade. Mariosa, Londres, no século XIX. Aparece o Cephas em meio da obscuridade. Buscar de óleo e joguei vocês em terror. O assassino mais infame da humanidade. Eles me chamam de Jack o Estripador. Muito legal. Fino, senhora. Ele é fino. Muito legal. Muito legal. Até aí a gente viu. Sim. Paramos aí. Nossa. Cara. 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 Seria o Pilar, Jack ou Estripador Ser a cor é minha única razão de viver Esse é o presente que os deuses vieram me conceder Vá tu dois, será que eu posso esperar muito de você? Quando você morrer, qual cor você vai ter? São colocadas em todo campo de batalha, acredite-se é impressionante Pela rua, sim, eu teria um guarda-chuva, visão do tempo, uma chuva cortante Acreditaria, as pessoas ficam tão lindas quando morrem Talvez entenderia, servir-se também Ai, que conversa Olha isso Deus, você perdeu seu braço, seu orgulho guarda Por uma coisa que o mar nos forja Minha volume de arma pousa Tudo que eu fiz foi play, play, play Tudo que eu toco com a luva virar Então você já entendeu Vamos pro ato final Londres é domínio meu É uma cidade, arma mortal Não tenho pra onde correr Não me despoio O prédio cai em cima de você Virada de um demônio Bem-vindo de volta a Deus Você com tantas cores, belas, tanto amor Um prédio indescritível que eu sentirei Meu trupe tá louco, mas pela cor London Bridge is falling down Falling down Falling down Esse é o outro final 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 Sua cor mesmo antes da hora de morrer A plateia não aceita Pode vaiar à vontade Porque na quarta rodada Quem ganhar é uma anidade dela Eu quero que o Kid's Fish Kid's Fish Eu quero que o Kid's Fish O pecado da música é que algumas informações Elas passam muito rápidas Mas tu chegou a entender qual é o volume dele Porque até então Onde a gente parou Qualquer objeto pequeno Que coubesse dentro da sua bolsa Seria uma arma divina E ele tirava facas pra lá e pra cá Mas chegou a entender Aquela era o volume dele Ou o que foi depois Olha, explicou bem rápido Mas deu pra entender Sabe, aquele famoso Tipo, nossa eu captei assim rápido Capto rápido Que qualquer coisa que ele tocasse Se tornasse seu volume Ou seja, qualquer coisa que ele tocasse Poderia machucar Até matar um deus que no caso Eram suas luvas Qualquer coisa que ele tocasse E é por isso que eu falei pra ti Que a Valkyrie dele Até então É a melhor Porque tu pega uma pedra Pum Uma pedra capaz de atravessar A cabeça de um deus Sim Tanto que ele enganou O Ecolis ali no início Ah, era tesouro Mas na verdade não era tesouro Aquela armadilha que ele fez lá no Beco Ele não colocou porque queria testar com os próprios olhos Se era verdade que a Valkyrie falou Só queria induzir o deus a achar que ele ia usar qualquer método Tipo, ia ter armas humanas pra tentar machucar o Ecolis Sim, sim Ele tava meio que brincando um pouco com o Ecolis Ela tava lá todo desconcentrando o deus pro completo Sim E bom, no final tu viu que ele subiu naquela torre de Londres E atirou o relógio Aham Em direção ao Hércules E aí Cortado Cortado Acabou Sim, deu pra ver ali bem nítido assim Aí beleza Depois deu um time skip Onde o Jack já tava bem machucado Só que desse time skip que ocorreu Ainda não vou contar porque não É, não vai ser tão relevante Mas ainda assim é bem interessante E arriscado Tanto que o Hermes ele fala que ele não usaria a esse ponto Por exemplo Quando o Jack percebe que mais nada seria capaz de parar o Hércules Que tava vindo na direção dele O Jack ele pensa em usar seu próprio sangue como arma E como é que ele vai banhar toda a sua luva em sangue Com alguns cortes bem pequenos Porque o Jack tava esquivando de tudo Ele tava conseguindo dar um drible no Hércules bem Então quando o Jack tá caindo do edifício Ele se posiciona pra cair direto naquelas cercas pontudas Sabe? Como se fosse um empalamento direto E ele é empalado com aquilo Depois ele se tira e tal Aí beleza, tá furado De trás pra frente Tira muito sangue sim Mas ele se posicionou num ponto onde não pegasse nenhum órgão vital E aí ele conseguiu banhar as suas luvas em sangue E aí atravessar o Hércules Caraca Atravessa o Hércules Caraca, sério? Atravessa o Hércules Só nas mãos E o Hércules tem a oportunidade de causar um empate Só que naquele momento O Hércules queria tirar a maldade do Jack dentro de si Então o último golpe do Hércules foi um abraço Só foi um abraço Nossa Aí, puta merda Chegou até se fofando dessa forma Mas no final foi só tristeza Só de impressão Humanos e deuses vaiando a vitória do Jack Até os humanos que precisavam da vitória não tinham gostado Do que ocorreu, do que eles viram lá Sim E aí começaram a tirar pedra no Jack e tal E o Jack falando que se ele pudesse fazer um próximo desejo Era pra poder ver o Hércules novamente É como a Brunilda disse, né? Que uma coisa que os seres humanos conseguem fazer Que nem os deuses conseguem fazer É a questão da maldade humana É a questão da maldade Eles são sempre Se eles fazem alguma maldade em si É porque tem um motivo Sim Como o caso da Afrodite mencionando lá Que tem até animais entrando em extinção Aí queria dar uma lição neles Então Agora sobre o mangá do Jack Estripador Que eu queria até contar E se eu até contasse que ele não é o verdadeiro Jack Estripador Eu iria imaginar isso Que ele não é Ele matou sua mãe sim Que era uma prostituta e tal Mas o verdadeiro Jack Estripador Era sim um assassino de prostitutas Mas o Jack conseguiu ver Aquela aura Aquela mentira que ele tá falando sobre Era um repórter Um repórter, um jornalista Alguma coisa assim E ele tava simplesmente Chateado com tudo Chateado com tudo Inclusive lá tava descontando muito Nas prostitutas Por causa disso Então Na hora que ele entrou em contato lá O Jack tava tomando o seu café O seu chá Com o seu bolinho e tal Aparece o Jack né Que até então é um cara bonzinho mesmo E ele disse que não é pra tomar Não é pra se preocupar Que não ia acontecer nada Porque a mulher que tava servindo o chá pro Jack Tava com medo que eu corri salvo com ela Então dentro daquela mentira Que aquele cara tava contando pra aquela mulher O Jack com o seu olho viu Que aquilo dali não era verdade Que havia algo estranho Que havia uma malícia Porque o Jack consegue ver as cores Os sentimentos Cada sentimento Representado por uma cor Então o Jack seguiu O nosso Jack né Seguiu o outro Jack estripador Até o seu local Onde ele prepara todas as armas E lá ele fez um terrorismo Com o verdadeiro Jack estripador Pegou uma daquela Assim Primeiro com aqueles fios Afiados lá Ele só botou pra cima lá Quando o verdadeiro Jack Foi dar uma facada Ele só botou pra cima E arrancou o braço do Jack verdadeiro Nossa Ok E aquele depois ficou com muito medo Caiu no chão Tentou afastar o Jack E o Jack só com uma lâmina de faca Atravessando assim Cravando dentro da testa Bem devagarinho Pra sentir Cada milímetro É Cada milímetro entrando Ele foi botando a sentir Eu não tenho um terrorismo Mas foi muito bom Foi muito bom E aí tem mais duas histórias Fora essa daí Só que eu não acompanhei Essas duas histórias Mas Foi bem satisfatório Daquilo Foi muito bom E bem Agora a gente vai Partindo pra música Do Gabriza Bom O Hércules em si A gente até chegou a ver O passado dele Brevemente Sobre ele tem Um garoto fraco De coração forte Que protegia Mesmo apanhando E não conseguindo Proteger O mais fraco Que ele ali No caso Mas que treinou E treinou Persistiu Até se tornar Acredito O mais forte Da cidade de Tebas Ali onde ele morava E depois É nos apresentado Onde o pessoal Da cidade de Tebas Estava fazendo Muita discriminação Estavam sendo Muito problemáticos Então os deuses Decidiram punir E a punição Ia ser a extinção De Tebas Onde o Ares Ele se prontifica A cumprir Esse papel De matar todos Porque ali Era o território dele E ele desce Dos céus Com a sua cavalaria Lá E o único Que fica pra combater Eles ali Porque o resto Todos se ajoelharam Porque Bom O que mais tu tem que fazer Um deus na tua frente Pra aniquilar todo mundo Tu vai fazer o que? Pedir por misericórdia Eles só se ajoelharam Lá E iam aceitar Mas o único Que não aceitou Isso daí O Hércules Ou como era chamado Lá na época Qual que era o nome dele? Elcid O Elcid Antes de se tornar Hércules Que é bem interessante Que eu nem lembrava Hércules Nomeada por Hera Assim Pegando o pedaço Da esposa O nome da esposa De Zeus Então Lutaram Só que o Zeus Bom, lutar É uma palavra Muito forte O Ares só deu um chute Lá no No Elcid E aí O Elcid bebeu O sangue de Zeus O sangue de Zeus Lá No templo Que tinha lá Onde a princípio Parece que Pareceu que ele ia De base Mas a gente sabe Que não Porque afinal Ele tava vivo Lutando E o cara Fica Fica blindão Fica foda Pra caralho Parecendo aquele Molequinho Magrinho Que tá receio Entrando na comunidade E ficou Verou um homem Praticamente Caralho Gigante Espancou toda A cavalaria Mudou pra branco Depois nomeado Como Hércules E muda pra vermelho Foi muito legal Essas transições todas E desde o princípio Ele aceitou Que ia se tornar Um deus Por si só Se eles nunca mais Atacassem a humanidade Nunca mais Fizessem nenhum mal A humanidade E bom Quando começou O Ragnarok Pra extinção A gente já sabe Que o Hércules Ele entrou no Ragnarok Pra proteger os humanos Porque ele ia pedir A Zeus Pra que poupasse a humanidade E ao mesmo tempo Fazer o seu papel De Deus Como vencer Uma batalha lá Exatamente E fora isso Vamos comentar depois Comentar depois Ali o que mais aconteceu Como eu até falei Como eu até falei Ali um pouco mais antes Sobre Ele ter abraçado o Jack Essas coisas E o Jack Querer vê-lo novamente É porque o Hércules Assim Simpatizou Com o Jack Que a gente viu Que no início O Hércules Ficou muito bravo Porque colocaram Aquele miserável Contra ele Mas depois Ele aceitou De bom grado E foi muito bom Sim Porque ele Naquela batalha Ele estava determinado Não só a ganhar Mas dizia Eu vou tirar a maldade Dentro de ti Exatamente Vou tirar a maldade Exatamente Pronto Falou tudo aí Sim Tá iniciando em Um Dois Três E foi O Deus da fortitude Chegou Pra lutar Contra o pecador Eu não quero ver o fim Nossa Que linda a voz Eu só quero justiça Depois fica agressivo Sim Não morreu A Ambrose Uma benção de Zeus Então um grande herói Eu me tornei Com a imortalidade divina Do céu Vão eminente guerreiro Forte e destemida A favor da humanidade Antigamente Com o nome de Alcides Agora Hércules Há de vontade A minha luta é contra um assassino cruel O humano mais odiado Hoje eu serei o juiz E você é o meu réu E eu o declaro culpado Já avisei a dizer Ele o espera Pelas mortes que você já causou Eu de Nemeia irá ruzir E espelhei esse lixo A mão do inferior É que desde o início eu lutava Pelos mais fracos eu me dedicava Foragem de sobra Mas força faltava Eu não era nada Logo que sabe Eu vou pra arena Com o índice sem nenhum problema E num final pedir a seus Pra poupar aça Que condena Eu vou salvar a humanidade Eu sei Que uma dos poderes Mas eles vão melhorar Eu sempre acreditei Que eles podem ajudar Se uma chance ganhar Por isso Eu lutei No inferno Eu entrei Nunca me corrompi Não entenda a sua cobiça Eu não tô na morte Só o dia que me separa Da justiça Eu não sei Eu sempre escolhi No caminho Nossa Caraca Da justiça pura Desafios pra eu Me donar o meu E toda a vontade Que soma consome Eu prometo Te salva da escuridão Mesmo sendo um Deus Te ofereço Meu perdão Pode escolher A arena tanto faz Fugir no meio da luta Você não vai Quer parar pra tomar Um chá na batalha Você já me enceu demais Você já me enceu demais Você já me enceu demais Muito boa Caraca Isso é tu não tinha visto Ainda Ainda não Ainda não Eu acreditei Que as podes ajudassem uma chance E ganhar por isso Eu lutei No inferno Eu entrei no caminho Corrompi Não entenda a sua cobiça Eu não tô na morte Só o dia que me separa Da justiça Eu não sei Eu sempre escolhi No caminho mais difícil Procançar o céu Coz em trabalhos Muitos desafios Pra eu Me donar um Deus E toda a vontade Que soma consome Eu prometo Te salva da escuridão Mesmo a ser um Deus Te ofereço Meu perdão Acho que acabou Rapidinho, né? Nossa, três minutos e meio Tá Sabe por que o Jack aceitou ir pra batalha? Pode me dizer o que é que é Porque como tu viu ali Até então Os dois episódios da segunda temporada Que nós vimos Ainda não contou sobre o passado do Jack, né? Então tá sendo spoiler pra ti Que ele consegue ver os sentimentos das pessoas Através das suas cores Da heterocromia que ele tem no olho Sim Né? Ok Ele aceitou ir pro Ragnarok Porque ele queria saber Qual é a cor de um Deus Quando sente medo E é por isso que ele faz aquele terrorismo todo Com o Hércules Ele quer que o Hércules tenha medo Ele quer saber Ele quer Ele quer se desfrutar Que é o prazer Por isso que ele tava sendo tão sádico assim Exato Ele quer o prazer de um Deus sentir um medo Só que a batalha inteira Da quarta rodada O Hércules não mudou A cor da sua morte E no momento que o Hércules Tá morrendo O Jack vai e fala Que foi ele quem perdeu A luta Porque ele não conseguiu O objetivo dele Aí o Hércules Perdoou ele Pelo ser humano que é E o Jack mudou Sabe? O Jack mudou O seu ponto de vista Tanto que a sua valquíria Ela fica muito irritada Com o Jack Depois perguntando E aí tu alcançou O que tu queria Tu conseguiu E como tu tá se sentindo E ele só falou Que ele não mudou nada pra ele Sabe? Nossa, tipo Não deu nada Não que foi um grande foda A morte do Hércules Não Mas que a situação O objetivo dele Se mudou Algo dentro dele Dessa maldade Sim Não alcançou o objetivo Que ele queria que pro Jack É que ele que perdeu a luta Sim E o que eu ia dizer Chega a ser até irônico Sabe? Tipo uma luta assim De um cara De um Deus Se fosse dizer Que tava a favor também Da humanidade Viver E eu amava Como ele dizia ali Amava as pessoas Queriam viver As pessoas E o outro que matava Fazia o oposto dele Exatamente A Brunida Pegou bem no ponto Bem no ponto Exato Por isso que ela falou Eu tenho o oponente Ideal pra ele Ideal pra ele Tanto que ele gritou A Brunilda Ficou muito puto A Brunilda Ficou muito puto Assim Parecia maldade Afinal Como falou lá Irmãos praticamente Aquela guliazinha Chata pra caralho Que nem tu suporta ela Tinha uma boa amizade Com Hércules E Uma coisa que A gente se emociona Depois É a guliazinha E a Brunilda Em se chorando Pela morte do Hércules Sim E ela se lamentando Colocando uma oferenda Cheia de lágrimas Dela lá No Como é que a gente pode dizer Uma lápide Na lápide do Hércules No túmulo Ela ficou muito mal E ela dizia Que logo em seguida Eles estariam Reunidos novamente E é uma parada Que fica na nossa cabeça Porque tipo Quando morre Tu vira poeira Sim Ali é uma batalha Entre as almas Como foi dito E ela falou Que logo em seguida Eles estariam juntos Novamente E aí Como é que pode ser Teve uma fala Do Hércules Que foi acrescentada No anime Que não está no mangá Pode ser Que o autor Não estava Observando isso Na hora Dos roteiristas Acrescentarem Na animação Porque na animação Tem que acrescentar Cenas novas Tem que acrescentar Às vezes Frases novas Como é que dá Para ver ali Bastante diferença Tinha acrescentado Tipo Na luta ali Nos movimentos Assim da luta Os 3D Isso Sempre muda Sempre acrescentava Mais ainda mais Nas batalhas Tá E uma das frases Do Hércules Foi justamente dizer Que Enviar A alma Do Jack Para Hel Não sei se é Helmheim É um dos infernos É um dos infernos Só que tipo Quando a alma Morre em si Ela vira poeira Mas Segundo o Hércules Tá indo lá Para aquele local E esse local Ele é abaixo Do inferno Onde o ácido Predomina Ele fica lá Onde o Siegfried O marido Da Brunhilda Tá preso Bom Eu falo marido Da Brunhilda Porque na história Original É marido Tá Mas dentro De Shumatsu O Buda Chegou a questionar Ela Ah É teu ex-namorado E ela falou Que não é Ex-namorado dela E nada Mas falou Com um sorriso Muito Muito Assim Diferenciado Sabe Tem algo a mais Aí no meio Sabe Tipo Teve um caso Né Então Tivemos um caso Talvez ainda Temos um caso Exatamente Porque Como Valkyria Ou ela quer Realmente A extinção Dos deuses Assim Demais Tanto que até o próprio Zeus Falou isso Ou ela quer Todo custo E acabar Com sua vida Desse jeito Tentando Pelo menos Ou ela quer Resgatar O seu marido Através do Ragnarok E eu acredito Muito que ela Vai ser a Volunde Dele Porque até então São 13 Contra 13 Mas já tem espaço Para encaixar mais gente Porque Vai Eu ia ter que contar Um spoiler agora Que vai ser na É na sexta rodada Não posso falar ainda Então Mas Já está para 14 Versos 14 Sabe Só que não tem Um humano ainda Para representar Não tem humano Mas no geral Vai ser isso daí Que a gente tem Pelo vídeo de hoje Acho que passou Dos 20 minutos Já Ok Quem gostou Quem ficou até aqui Eu agradeço muito Convido a se inscrever Caso tenham gostado Do canal Deixar o like Caso gostaram do vídeo E a gente se vê No próximo De Schmarts Beleza Muito obrigado Falou E fé